Hoje, dia 11, quinta-feira, a primeira lua nova do ano. Ela acontece no grau 20 de Capricórnio e está muito bem acompanhada, muito bem estimulada por Urano. O grau da lua nova, como falei, está encadeado com Urano. Isso indica um mês muito propício para mudanças e renovação. Tocar as coisas de outro modo será um acerto. A lua nova está posicionada na casa 11 do mapa da lua nova e Urano vai estar posicionado na casa 3, traduzindo em miúdos em português. É super favorável para a formação de equipes, de time, principalmente se houverem caras novas no grupo, na equipe, ou funções, atribuições, cargos novos para serem preenchidos. Também recebe muito bem essa lua nova de casa 11, táticas novas de planejamento e novos projetos, substituindo os projetos antigos, os planejamentos antigos, as táticas e as estratégias antigas, anteriores. Urano posicionado na casa 3 convida para uma social, total social, principalmente se explorarmos novos circuitos, novos ambientes. Fique aberto para ideias novas, sugestões novas, vindo de outras cabeças, não só da sua ou de quem você costuma normalmente seguir. Troque as cabeças, para virem novas sugestões e novas ideias. Saturno, presidindo o mapa da lua nação, garante um pouco mais de ordem e previsibilidade. E temos aqui uma figura lindíssima no mapa da lua nova, que eu inclusive descrevi, interpretei na palestra, que eu dei ontem no dia 10, a palestra está disponível, está gravada e vocês podem acessá-la. E assistir quando puder, de onde estiver. Veja aqui na descrição do link como é que você acessa essa palestra. De qualquer maneira, Saturno é ele que abre essa lindíssima figura estampada no céu, um triângulo de terra, Saturno em peixes, assegurando, dando consistência a um trígono de terra entre Marte e Júpiter. Trocando em miúdos, isso quer dizer o quê? Estruturas, estabilidade, que sustentam ações, que impulsionam crescimento. Marte impulsiona Júpiter, crescimento. Que, por sua vez, esse crescimento se torna sustentável e duradouro, porque devolve para Saturno o encargo de fazer com que esse crescimento se estabilize. Olha que bacana isso. Venham saber tudo sobre esse ciclo virtuoso e outros mais que eu descrevi na palestra sobre previsões para 2024. Vênus no meio do céu do mapa da iluminação. Eu arrisco aqui alguns efeitos prováveis. Primeiro, uma maior simpatia ou aprovação do poder executivo, porque a casa 10, o meio do céu, está ligado ao poder executivo. E Vênus é um planeta que sempre indica uma coisa do querer bem, de apreciação. Segundo, talvez por conta de benefícios advindo de ações acertadas do executivo. Por isso, talvez, essa apreciação maior. Terceiro, melhoria do mercado, do desempenho das empresas. Uma sinalização, inclusive, de provável aumento de oferta de trabalho, de contratação. Portanto, quem tem o seu próprio negócio, quem está buscando, procurando trabalho ou clientes, melhorar seu acesso ao mercado, conseguir mais clientes, vai poder sentir isso bem bacana, bem facilitado ao longo desse mês, por conta dessa posição super benéfica de Vênus, lá, alteada no meio do céu, que traz todos os benefícios. Tchau, tchau.